Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago para vocês mais uma dica maravilhosa. Estou fazendo vários vídeos para evitar desperdício e para aproveitar o que tem de melhor nas cascas de fruta, casca de legumes e palha, que nem essa daqui, que é a palha do milho. Na casca do milho, aquela parte que fica por lá de fora do milho, que muita gente descarta e joga fora. Na casca do milho, que chamam também de palha de milho, muitas pessoas não dão muito valor porque não sabem dos benefícios que tem a palha do milho. É muito usado para enrolar pamonha, para fazer aquela famosa pamonha ou bolo na cuscuizeira, que aí usam a palha. A palha também serve para alimentar os animais e também serve para adubo para a planta. Só que muitas pessoas não sabem que na casca do milho tem muita fibra, vitamina e cálcio e faz muito bem para a nossa saúde. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, como na casca da melancia se encontra vários benefícios para a saúde. Na casca da abóbora, a casca do milho é a mesma coisa. É nas cascas onde concentra mais benefícios para o nosso bem-estar. A casca do milho, gente, é excelente para ajudar no controle da diabetes, fazendo um chazinho e tomando juntamente com outras ervas, se quiser misturar. Por exemplo, o anis estrelado junto, que eu já tenho a receita no canal desses dois chás. Então, por isso que eu vou estar passando essa dica para vocês, para guardar a palha de milho congelada para ter sempre para estar fazendo o chazinho. Quando tiver com dor no estômago, dor de cabeça, febre, mal-estar e com aquele resfriado, enjoado, pegue as suas folhinhas que estiver congeladas, faça um chá com erva doce ou açafrão. Açafrão da terra é um anti-inflamatório natural para misturar erva doce ou alfavaca. O seu chá vai ficar uma maravilha e vai combater rapidinho o resfriado. Depois eu vou fazer um vídeo falando só dos benefícios da casca do milho, para vocês entenderem e não jogarem mais fora. Aqui eu deixei de molho no vinagre de maçã por um tempo, lavei muito bem primeiro, depois deixei de molho no vinagre de maçã, lavei novamente. E agora eu estou cortando assim, todo cortadinho, para já guardar ele todo cortado, para na hora que eu quiser tirar do freezer, eu tiro só aquela porção para me estar fazendo o chá. Além do chá ficar aquele sabor gostosinho, fica um cheiro maravilhoso e faz relaxar muito. Por isso que eu estou falando nos meus vídeos, não tome esse chá durante o dia, se você tiver que trabalhar em computador, porque ele relaxa bastante, ele dá aquele sono maravilhoso. Então, é um relaxante muscular, um relaxante incrível o efeito que ele faz. É só vocês começarem a tomar e depois voltar aqui nos comentários e me contar. Vocês vão se sentir outra pessoa. Começando a usar esse chá, a diminuição de cólicas, dores de cabeça, vai diminuir muito na vida de vocês. Serve também perfeitamente para azia e mal estar. É também excelente para quem tem infecção urinária. É uma maravilha. Então, meus amores, se vocês já estão gostando desse vídeo, Se não for inscrito, se inscreva que está vindo muitas novidades. Eu estou com muitas novidades de ervas, de chá, medicinais, com chá diferente para ajudar vocês no dia a dia. Então, aqui é só isso daqui. Cortou, depois de tudo bem limpinho, higienizado. É só colocar no saquinho, embalado e direto para o freeze, guardar direto no freeze. Na hora de fazer o chá, é só tirar do jeito que está congelado e colocar na água e deixar ferver durante 10 minutos a 15 minutos. Porque na palha do milho, ela é mais resistente. Então, ela tem que ferver bastante para sair todos os benefícios. Gostaram? Compartilhe. Tem muitas pessoas precisando saber dos benefícios que tem nas cascas de legumes e verduras. Eu já tenho vários vídeos sobre chás com casca de melancia, que é uma maravilha para a saúde. E depois vou estar lançando receita de leites vegetais para vocês. Um beijo especial para todos. Agradeço a todos pela atenção e carinho. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, compartilhando, deixando bastante comentário e deixando gostei. Que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando rica e abundantemente a todos. Gratidão sempre. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.